Para comatar a falta de transportes públicos em algumas localidades e acabar com os problemas de mobilidade da população, a Câmara Municipal de Ourém criou o serviço Transporte a Pedido. O projeto de piloto é realizado por táxis que percorrem percursos específicos a preços mais acessíveis. Podia ser só mais um táxi a apanhar passageiros, mas não é. Esta não é uma paragem de autocarros e este não é um táxi num serviço regular. Estão ambos identificados pela iniciativa Transporte a Pedido, um serviço criado pela Câmara Municipal de Ourém que quer acabar com os problemas de mobilidade da população. Temos que pensar de uma forma solidária naquilo que são os problemas das pessoas. Temos que ter necessidade de se deslocar à sede do Conselho para tratar dos seus documentos, para virem ao mercado, para virem ao médico, etc. E também internamente nas suas freguesias. O Conselho de Ourém é muito vasto, tem 416 km² e há dificuldades de mobilidade a esse nível. Este serviço, uma espécie de transportes públicos feitos à medida, percorre uma série de trajetos criados especificamente para cada dia e permite o acesso ao centro de Ourém, serviços públicos e unidades de saúde. Em dia de mercado municipal, já se sabe o destino deste táxi. Há mais, sei lá, quantos meses que eu não venho à feira por não ter transporte. Está bem? E hoje vim. E hoje vim e calhou-me só bem. Calhou-me muito bem. Veio facilitar a minha vida e decidi optar por este transporte, por exemplo, utilizar para o posto médico, aqui a Vila Nova de Ourém, para me deslocar mais fácil e não andar a depender pessoas ou transportes mais tarde. Quem quiser utilizar o transporte a pedido tem de reservar o lugar um dia antes. Os preços para as viagens variam entre 1,60€ e os 5,10€. O objetivo é que os táxis que realizam este serviço tragam os lugares todos ocupados. Enquanto isso não acontece, é a Câmara que assegura a diferença. O projeto piloto tem um mês de existência e ainda está em fase experimental. Com o tempo, a Câmara quer aperfeiçoar o serviço e chegar ao máximo de pessoas possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí